Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, futuro ou futura guarda municipal do município de Conceição da Feira. É um prazer estar aqui com vocês para que possamos fazer uma revisão e apontar algumas temáticas que a gente considera possível estar na sua prova do concurso público que se aproxima, ok? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Duó, estou atualmente aprovada no concurso público de delegada de polícia no estado do Espírito Santo, bem como aguardando o resultado de prova oral para o mesmo cargo no estado de São Paulo. Bom, pessoal, de antemão, antes de adentrarmos ao conteúdo propriamente dito, peço que curtam o vídeo, comentem aqui abaixo caso gostem do conteúdo, comentem também de onde vocês são, se estão inseguros, se estão com medo, como está a ansiedade aí nas vésperas da prova, né? Contem conosco, abram os vossos corações e compartilhem o vídeo, bem como se inscrevam no canal, acionem o sininho e sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado. E olha, os conteúdos aqui estão imperdíveis, pessoal, muito conteúdo gratuito de qualidade para você. Bom, para além disso, também deixo registrado que infelizmente é impossível a gente esgotar o edital de vocês, tá? Mas acredito que a maioria das questões abarcará a letra fria, a letra seca da lei. Portanto, uma leitura atenta dos dispositivos ali, inscritos, é de suma importância, tá? Das temáticas ali envoltas, vocês peguem e leiam a lei seca desses temas. Mas, então, a gente trouxe aqui uma revisão que vai até no máximo 60 minutos apontar para vocês aquilo que a gente acha que pode cair de uma forma não aprofundada, mas de uma forma objetiva e que possa te auxiliar a acertar questões, ok? Sem mais delongas, bora para o conteúdo? Pessoal, começando com o direito administrativo. Primeiramente, gostaria de fazer uma diferença entre governo e administração pública. Você tem que pensar que o governo, ele é justamente o conjunto de órgãos e as atividades por eles exercidas no sentido de conduzir, de tomada de decisões políticas por parte do Estado. Então, ele é o conjunto de diretrizes políticas, de tomada de decisões políticas para que haja a consecução dos fins do Estado. Já a administração pública, ela vem justamente para materializar, para realizar no mundo fático, no chão da vida, aquilo que foi decidido politicamente pelo governo, como sendo as diretrizes a serem angariadas, a serem alcançadas, a serem executadas. Então, o governo toma decisões políticas. A administração pública executa essas decisões justamente para a consecução desses fins que são postos para o Estado. A administração pública ainda se subdivide em direta e indireta. A administração pública direta, como o próprio nome já induz, é aquela exercida diretamente pelos entes federados, a saber, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. É o que vai cair na sua prova, porque o seu certame, o seu concurso é municipal. Então, lembrem que o município, ele faz parte, ele exerce, ele é membro da administração pública direta. Já a administração pública indireta é aquela não exercida pelos entes federados por si só, mas eles criam entes, outros entes, dotados de personalidade jurídica, criam uma outra pessoa jurídica para desempenhar as suas funções, para desempenhar as funções da administração pública. Eles integram, são membros da administração pública indireta. E são quatro, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. decorem esses quatro, ok, pessoal? Esse fenômeno da criação de entes, de pessoas jurídicas com personalidade jurídica, que integram a administração pública indireta, é rotulado, é denominado descentralização administrativa. Lembrem do descentralização, que tem o ente ali no meio e que, portanto, cria um novo ente. Então, descentralização administrativa, se cair na sua prova, lembrem com a criação de um novo ente, de uma nova pessoa, que são as quatro que acabamos de falar. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Já dentro das pessoas jurídicas, é passível a criação de órgãos que não são entidades dotadas de personalidade jurídica, ou seja, não existem por si só, não tem responsabilidade por si só, mas são centros dotados de competência justamente para angariar, para se alcançar uma maior eficiência nas atividades prestadas pela administração pública. Então, por exemplo, o município de Conceição da Feira tem órgãos internos dentro da sua estrutura para que haja a consecução, a realização e o alcance da eficiência nas atividades prestadas pela administração pública. Lembrem, esse fenômeno é denominado, é rotulado, é intitulado de desconcentração. Então, lembrem do O de Concentração e O de Órgãos e façam essa diferenciação. Decentralização cria um ente, aqueles quatro, formando a administração pública indireta, porque não é exercida diretamente pelos entes federados. O fenômeno da desconcentração cria órgãos que não são dotados de personalidade jurídica, ok? Ok, professora, vamos avançar então. Pessoal, direito constitucional. O que eu separei para falar para vocês é um pouquinho sobre o artigo 12. Isso aqui eu quero que vocês decorem. Quais são brasileiros natos e quais são brasileiros naturalizados? Leiam o artigo 12 na íntegra e eu gostaria só de fazer um apontamento aqui em relação aos naturalizados, porque na linha A do inciso 2 do artigo 12, ele fala que é brasileiro naturalizado aqueles que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Aqui eu gostaria só de chamar a atenção, presta atenção, que essa residência exigida é por apenas um ano e não é mais de um ano. Um ano não é mais de um ano. E a sua prova, o seu examinador vai trocar e vai colocar mais de um ano para que você erre. Mas a gente vai estar mais atento e vai acertar. Mesma coisa ali na linha B, pessoal. Só que aqui ele fala os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Então percebam que a diferença é que não precisa ser originário de países de língua portuguesa, mas ele tem que residir na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Aqui o seu examinador vai inverter. Ele não vai colocar mais de 15 anos, ele vai colocar 15 anos. E sai errado! É mais de 15 anos. Então faz a diferença na sua cabeça. Originário de países de língua portuguesa, a residência é por um ano. E também vai exigir o quê? Idoneidade moral. Agora, estrangeiros de qualquer nacionalidade, a residência tem que ser por mais de 15 anos e ele não pode ter sofrido condenação penal, ok? Dentro de direitos políticos, gostariam que soubessem apenas sobre o voto obrigatório, compulsório e o facultativo ou opcional. O alistamento e o voto, pessoal, ele é obrigatório, ele é compulsório, ele não deixa margem de escolha para aqueles que tenham a maioridade, ou seja, para os indivíduos maiores de 18 anos. Já será facultativo opcional para os analfabetos maiores de 70 anos de idade, atenção aqui, a sua prova vai falar simplesmente idoso, e está errado, porque não é qualquer idoso. A idade não é 60 para cima, e sim maiores de 70 anos de idade, prestem atenção. E para além disso, aqueles que tenham entre 16 e 18 anos de idade, ok? A banca vai tentar confundir vocês. Ainda decorem as condições de elegibilidade que a própria Constituição Federal traz, e é, na ter a nacionalidade brasileira, seu pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, o inciso 5 é o que vai cair. Se ele perguntar lá, tiver nas alternativas essas condições, esses requisitos, pressupostos para que alguém seja eleito, não esqueçam da filiação partidária, filiação partidária, ok? E também exige-se uma idade mínima. Aí, eu acho que o que pode cair para vocês é de 18 anos para o vereador, e 21 anos para o prefeito e vice-prefeito. 18 anos vereador, 21 anos prefeito e vice-prefeito. A banca vai trazer vice-prefeito, ok? Pessoal, o artigo 37 da Constituição Federal fala sobre remuneração, subsídio, mas o que vai cair na sua prova, leiam, mas o que vai cair na sua prova é justamente o teto remuneratório do servidor público municipal, que é o seu caso. Nos municípios, pessoal, o teto remuneratório, ou seja, até onde alguém pode receber, é limitado ao subsídio do prefeito. Prefeito. É isso que vai cair. Mas prestem atenção também, porque o examinador pode trazer dos outros entes. E lembrem-se que nos estados e no Distrito Federal, dentro do Poder Executivo, o teto é o subsídio do governador. No Legislativo, o subsídio dos deputados. E no Judiciário, dos desembargadores do Tribunal de Justiça, ok? Aplicando-se ainda aos membros do Ministério Público, procuradores e defensores públicos. E, na União, o teto é o dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa que pode cair é que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Por que eu falei mais alto? Porque a sua banca vai trazer apenas que é vedada a acumulação de cargos públicos. E essa assertiva estará incorreta, errada. Porque o que veda-se é apenas a acumulação remunerada de cargos públicos. Ou seja, com contraprestação pecuniária, ok? Já se for gratuito, a lei, numa leitura fria, que é o que vai cair, apenas veda essa acumulação remunerada. Mas existem exceções, como quase tudo no direito. E exige-se, para aplicação da exceção, a compatibilidade de horários. E desde que os cargos sejam dois de professor, um de cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. A exemplo da carreira de delegado de polícia. E a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. A exemplo do dentista e do médico, ok? Pessoal, direitos humanos e direitos fundamentais. Primeiramente, qual é a distinção, a diferenciação entre essas nomenclaturas? Materialmente, ou seja, no que se relaciona ao conteúdo, não há diferenciações que são apontadas majoritariamente. Apesar de ser um tema bem divergente. Bom, mas o que se fala, então, que é a diferença? A diferença está no plano de previsão, onde ela está formalmente prevista. Ou seja, um direito humano é aquele previsto, é um documento intitulado como um tratado internacional de direitos humanos. A exemplo da Convenção de Belém do Pará, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos, Culturais, Ambientais, Pacto de São José da Costa Rica, Protocolo de São Salvador e assim sucessivamente. Por que a senhora falou esse monte de tratado? Para que vocês decorem e fixem que o que está previsto nesses tratados internacionais de direitos humanos é denominado direito humano. Então, o direito à saúde, educação, a liberdade previstas nesses tratados é considerado um direito humano. Já esses mesmos direitos, no que se relaciona ao seu conteúdo, previstos internamente, a exemplo, na nossa Constituição Federal ou mesmo em normas infraconstitucionais, ainda que seja exatamente a mesma coisa, ou seja, um direito à saúde, educação, a liberdade é considerada, é denominada de direito fundamental. Então, previsto para fora, assim, entre aças, para facilitar a compreensão, direito humano. Aqui dentro, direito fundamental. Prestem atenção, isso pode cair. Esses direitos, pessoal, eles têm algumas características e são elas a universalidade, que consiste em alcançar o maior número de pessoas possível num panorama de igualdade, a interdependência. Porque, vejam comigo, os direitos para serem exercidos, eles têm que estar confluentes, eles têm que estar andando na mesma direção e com o mesmo nível de proteção. Por exemplo, para que eu exerça o meu direito à saúde, educação, lazer, transporte, moradia e mesmo à alimentação, eu necessito ter o meu direito à liberdade de expressão, ao meu direito à liberdade ambulatorial de ir e vir, ígido, preservado, ok? Eles são interdependentes entre si. Não há falar em direito à saúde sem se falar em direito à liberdade e assim vice-versa, assim reciprocamente, ok? Eles são inalienáveis. Aqui no slide, desconsiderem a alienabilidade, porque na verdade é inalienabilidade. Isso significa que eu não posso, por exemplo, vender o meu direito à saúde. Eu não posso vender o meu direito à educação e assim qualquer forma de alienação, ok? Eles também são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar, abrir mão, falar que eu não quero ter o direito à saúde. Isso não existe, ok? Eles também são imprescritíveis. O que significa isso, professora? Significa que o seu não exercício ao decorrer do tempo não acarreta a sua perca. Então, se eu fico 50 anos sem exercer o meu direito à liberdade de ir e vir, se daqui 100 anos, 50 anos, eu decidir ir para o Marrocos, eu posso ir e ninguém vai me pedir. Porque não prescreveu, não deixou de existir pelo simples não exercício ao longo do tempo, ok? E, por fim, a proibição do retrocesso. Isso significa que, na temática de direitos humanos, de direitos fundamentais, a gente busca sempre evoluir, progredir, avançar. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem assegurado o direito à igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, no casamento. Então, não pode vir uma lei falando que o homem é que decide quantos filhos a mulher vai ter que ter. Isso seria um absurdo. Isso seria absolutamente rechaçado. Então, a gente não pode retroceder. A gente tem que evoluir, tem que ir pra frente, tem que, na verdade, assegurar cada vez mais a igualdade entre homem e mulher. Percebe? A gente não pode andar pra trás, a gente não pode retroceder. Prestem atenção. O que eu também acredito que possa cair é justamente a geração ou dimensão desses direitos fundamentais, direitos humanos. Que consiste o quê? Na sua progressão ao longo do tempo, sem embargo, sem prejuízo, de posicionamento em sentido contrário, porque aqui também é muito divergente. Mas lembrem-se, pessoal, dos ideais da Revolução Francesa, porque se cair na sua prova, isso será suficiente. As três gerações ou dimensões, lembrem dos lemas lá da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas são as dimensões ou gerações clássicas majoritariamente aceitas. Primeira geração ou dimensão fala dos direitos à liberdade, que são justamente os direitos civis e os direitos políticos. No sentido de que um não agir, um não atuar do Estado, frente à esfera de liberdade do particular. Então, passa-se a falar que o Estado não adentre, não intervenha na esfera particular do indivíduo, determinando se ele pode ou não pode falar, se ele pode ou não pode andar. Então, é um não atuar do Estado, para que o particular exercite os seus direitos civis e políticos. Já numa segunda dimensão, uma segunda geração, evolui-se desse não atuar do Estado, passando agora, em verdade, a exigir um atuar do Estado em temáticas que sejam imprescindíveis para que haja a dignidade da pessoa humana preservada. Como, por exemplo, no sentido de assegurar os direitos sociais, econômicos, culturais e, por que não, há quem diga também ambientais. Então, eu preciso que o Estado garanta creches, hospitais, locais para eu jogar vôlei, futebol, ensinar a molecada a jogar, exercer, se divertir, enfim, aprender na escola. Então, nisso eu preciso de um atuar, de um agir do Estado para assegurar. Então, primeiro, eu quero, Estado, para de intervir demais na minha vida. Agora, Estado, nisso aqui eu preciso que você intervenha, ok? E, por fim, a ideia de fraternidade, a terceira geração, a dimensão, na perspectiva da paz, tanto nacional como transnacionalmente, de assegurar a passividade, a não intervenção de guerra de um Estado frente a outro, a ideia de que todos somos uma coletividade e que, para tanto, deve-se preservar recursos que sejam imprescindíveis para todos os povos de todas as nações, ok? E aí, pessoal, falando assim de uma forma bem direta. Artigo 144 da CF, de leitura obrigatória. Decorem o artigo 144 e os seus incisos. Mas, eu reservei para falar para vocês que esse rol do artigo 144, esses órgãos de segurança pública que ele traz, consistem em um rol taxativo, exaustivo. Ou seja, eu não posso interpretar outros órgãos, ainda que direta ou indiretamente, tangenciando, dialogando com a temática de segurança pública, como sendo um órgão constitucionalmente de segurança pública. Porque esse rol é exaustivo, é taxativo. Ou seja, a lei, a Constituição, já trouxe todos os órgãos de segurança pública. E, infelizmente, a guarda municipal não está aqui nesse rol, ok, pessoal? Sem embargo de posicionamento, em sentido de crítica, de divergência, mas é o que prevalece, é o que vai cair na sua prova de guarda municipal, ok? Decorem aqui as atribuições de cada um desses órgãos, ok? E vamos avançar. Pessoal, a prova de vocês, em regra, não será de jurisprudência, ou seja, de decisões tomadas reiteradamente pelos tribunais, mas sim de letra seca, letra fira é da lei. Mas algumas jurisprudências, dada a relevância e a pertinência temática, podem sim aparecer. E essa será uma delas, presta atenção, toma um café, joga uma água na cara e volta aqui. Todos os integrantes de guardas municipais, independentemente do número de habitantes do município, abre parênteses, que isso aqui vai contrapor o que estava previsto, literalmente, gramaticalmente, no Estatuto do Desarmamento, possuem direito a porte de arma de fogo. Presta atenção aqui que agora é importante. Em serviço ou mesmo fora de serviço, presta atenção. Você futuro ou você futura, guarda municipal de Conceição da Feira, tem direito ao porte de arma de fogo, mesmo fora de serviço. Isso vai cair, ok, pessoal? Vamos tomar uma aguinha aqui e falar de direito penal. Toma uma aguinha aí também, vamos lá. Pessoal, o que é crime? Analiticamente e majoritariamente, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Decorem apenas isso. Crime é fato típico, ilícito e culpável. E para que o indivíduo seja responsabilizado, efetivamente punido e cumpra a pena, também o fato, ele deve ser punível, ok? O indivíduo tem que ser punível. Bom, eu gostaria que vocês já entendiam, professor, então crime é fato típico, ou seja, tem previsão na lei, é lícito porque vai contra, vai de encontro ao ordenamento jurídico, e o indivíduo é culpável, tá? Ele é imputável, ele tem consciência dele suja daquele fato, dele não se exigia conduta, e dele se exigia conduta diversa. Não precisa aprofundar nisso, só lembrem desses três elementos, ok? E aí vamos diferenciar dolo e culpa. Pessoal, dolo é a vontade livre e consciente para a realização daquela determinada conduta. Então, por exemplo, eu tenho dolo de matar alguém, quando a pessoa estando na minha frente, eu querendo matá-la, eu querendo produzir o seu óbito, disparo 30 projetos de arma de fogo em seu desfavor. Neste caso, eu tive dolo, eu quis produzir aquele resultado, ok? A minha conduta, o meu crime é doloso. Já o crime culposo, é aquele que a conduta, o agir da pessoa, ele é voluntário, ou seja, eu quis agir, mas eu não quis a produção do resultado. Prestem atenção, o resultado é involuntário, é não desejado, e foi causado por imprudência, negligência ou imperícia. Exemplo para clarear, o crime de homicídio praticado na direção de veículo automotor, lá do Código de Trânsito Brasileiro. Percebam, o motorista que está dirigindo acima da velocidade permitida para a via, ele quis conduzir aquele veículo automotor nessa velocidade, mas ele não queria, ele não desejava, ele não teve a voluntariedade na produção do resultado morte daquele cidadão que foi atropelado. Aí a gente tem uma conduta denominada culposa. E lembrem-se, prestem atenção que isso aqui vai cair, que só existe crime culposo quando a lei fala, olha, neste caso aqui, se o indivíduo atuar com culpa, ainda assim ele vai ser responsabilizado, ok? Como assim, professora? Eu não entendi. Por exemplo, o crime de excelionato, o crime de furto e o crime de roubo, eles não preveem a modalidade culposa. Não tem como eu subtrair uma coisa que não é minha por imprudência, por negligência, por imperícia, sem querer. Não tem como praticar o excelionato sem querer. Então, assim, só vai ter a punibilidade da modalidade culposa se a lei prevê. Ai, professora, fala um exemplo onde é essa previsão. Acabei de falar. O crime de homicídio e lesão corporal culposa, tanto lá do CTB, como do código penal, ok? Então, vamos lá. Bom, tipicidade, o fato típico é o fato que está previsto na lei como sendo criminoso, como regra, mas para ser punido, para ser crime, propriamente dito, também tem que ser ilícito. E existem algumas circunstâncias do artigo 23, além de outras, que excluem a ilicitude da conduta. Então, apesar de eu praticar um fato previsto na lei como criminosa, naquele caso fático, a minha conduta é lícita, está ok, está tranquila, eu não vou ter praticado um crime. E quais são essas circunstâncias, professora? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, ok? Ah, eu só gostaria de fazer para vocês a diferenciação entre estado de necessidade e legítima defesa. Pessoal, o estado de necessidade é a prática de um fato para salvar de perigo atual. Presta atenção, a prova vai trazer atual iminente e a prova estará literalmente, gramaticalmente errada, porque é perigo atual, ou seja, que já está acontecendo e não que está por ou para acontecer, ok? Mas, deixe que o indivíduo pratique esse fato para salvar de um perigo atual. Esse perigo não pode ter sido provocado por sua vontade e o indivíduo não pode, de outra forma, evitar esse perigo atual. Exemplo para clarear. Naufrágio ou queda de um avião, existe apenas um paraqueda ou uma boia de salva-vidas. Estamos eu e uma outra pessoa. Se eu matar essa pessoa para ficar com o paraquedas ou com a boia de salva-vidas, o meu fato será lícito, porque não fui eu que provoquei aquele naufrágio ou aquela queda do avião e eu não posso evitar o meu óbito de outra forma que não seja te matando. Então, eu vou te matar, meu amigo, ok? É assim que o legislador pensa, tá, pessoal? E aí, lembrando também que não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Já pensou se um bombeiro alega estado de necessidade para não adentrar, para não impedir, para não refutar, não rechaçar um determinado incêndio? Seria uma aberração, né? Então, é isso, pessoal. Legítima defesa já é para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Prestem atenção. aqui na legítima defesa essa agressão que deve ser injusta pode ser atual ou iminente, ou seja, pode estar para acontecer. Eu encontro o meu desafeto, o meu algoz, o meu inimigo numa rua escura, bem tarde da noite, ele tira alguma coisa do paletó. Eu achando nas circunstâncias que ele vai me matar, eu já atiro nele. E se era razoável naquele caso eu entender isso, eu vou pensar o quê? Pô, eu vou esperar ele me matar? Não, eu já vou matar ele antes. Então, essa injusta agressão ela pode ser atual ou iminente, ok? Eu não vou esperar ele tirar a arma e me disparar um projeto de arma de fogo para eu reagir, porque eu já vou estar morta, ok? Então, lembrem disso. E para a legítima defesa ser razoável, ser aceita e a sua conduta ser lícita, eu tenho que usar moderadamente dos meios necessários. O que é uso moderado? Bom, eu tenho um fuzil, a pessoa está vindo me bater também com o, me matar com outro fuzil, mas eu já percebo de antemão, atiro antes. Um fuzil, uma fuzilada já foi suficiente para estraçalhar a pessoa. Se eu der dez tiros, eu não estou sendo moderado, então eu não estou em legítima defesa, eu responderei pelo meu excesso. E o que é o meio necessário? Bom, o meio necessário é justamente eu ter um fuzil e ter uma faca. A pessoa está vindo me bater na mão, eu preciso usar um fuzil para repelir uma agressão na mão de uma pessoa da mesma estatura da minha? Não, eu posso usar apenas a faca. Se eu usar o fuzil, eu vou estar usando de um meio desnecessário e portanto não estará configurada a legítima defesa, ok? Prestem atenção, ok? Pessoal, erro de tipo e erro de proibição. Essa temática aqui a gente precisaria de uma super aula gigante para tratar, então eu vou falar bem assim objetivamente que eu acho que pode cair na sua prova, é um tema bem aprofundado e difícil de falar em poucas palavras, mas enfim. No erro de tipo, pessoal, o agente não sabe o que faz, ele tem uma visão distorcida da realidade. É aquele caso que recentemente caiu na rede de dois amigos que estão caçando, um acreditando e vendo uma movimentação na mata, acha que é um javali, um animal que eles estavam caçando e atira quando na verdade é um amigo. Então percebem que o indivíduo ele comete um erro de tipo porque ele erra quanto a uma elementar daquele crime. Qual que é uma elementar do homicídio? Matar alguém. Eu erro, o indivíduo erra quanto a alguém porque ele não acha, não acredita por uma distorcida percepção da realidade que ali é uma pessoa, que ali é alguém. Ele acha que é um animal e portanto ele está em erro de tipo. Já no erro de proibição, o agente sabe o que faz, mas ele erra quanto a ilicitude dessa conduta. Ele erra quanto a proibição dessa conduta. Ele acha que a sua conduta é lícita, é tranquila. Exemplo clássico, o indivíduo holandês que vem lá da Holanda, lá é permitido o uso de maconha, acende um beck aqui no meio da praça. Ô meu amigo, não tem condições, né? É crime. Artigo 28 da lei de drogas, ok? Mas ele tem, ele sabe o que ele faz, ele sabe que ele está fumando maconha, mas ele acha que aqui isso é tranquilo, que aqui não é crime, que aqui não é proibido, ok? Pegaram a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? Se vocês entenderam isso, eu já saio daqui muito feliz, comentem aí abaixo, ok? Pessoal, artigo 26 do nosso Código Penal vai falar sobre a imputabilidade penal. E o que a gente tem que saber aqui? Que vai ser isento de pena, ou seja, que não vai ser responsabilizado, o indivíduo que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão, presta atenção, ele tem que ser ao tempo da ação ou da omissão, não antes e não depois, inteiramente, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então o indivíduo tem uma determinada doença mental no momento que ele pratica a ação, porque a gente sabe que tem doença que a pessoa em um determinado momento tem consciência, esse outro momento não tem consciência, então percebam que o examinador pode trocar essa previsão e ele tem que no momento da ação da omissão não ter a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se essa for circunstância prevista, o indivíduo vai ser o que a gente chama de inimputável. O indivíduo inimputável não é culpável e sem que o fato seja típico, ilícito e culpável, nós não temos crime, porque crime é fato típico, ilícito e culpável. Vocês perceberam? Vocês entenderam? Isso aqui é difícil, pessoal, de pegar numa revisão, mas se vocês entenderam, eu já saí daqui muito, muito feliz, comentem abaixo, tá? Agora, ó uma situação diferente. A pena, ela vai ser reduzida de um a dois terços, o seu examinador vai trazer dois quinto, três quinto, qualquer coisa. É um a dois terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então percebam que aqui ele não era inteiramente capaz, mas não significa que ele era inteiramente incapaz. Ser inteiramente incapaz é quando ele vai ser inimputável, porque ele não tinha condição de entender o caráter ilícito do fato. Agora, não ser inteiramente capaz significa que em determinado momento ele podia entender, no outro determinado momento ele podia entender. Ele não era inteiramente capaz, mas ele também não era está confuso, professora. Calma. Ele é inteiramente incapaz, ele é inimputável. Agora, quando ele não é inteiramente capaz de entender, é porque é um nível um pouco abaixo, aí a sua pena pode ser diminuída. Lembrando que essas duas previsões têm que ser ao tempo da ação ou da omissão. Ao tempo da ação ou da omissão. E, por favor, façam essa diferença. Ele é inimputável se ele é inteiramente incapaz de entender. Ele é semi-imputável, portanto, não vai deixar de ser culpável. O fato não deixa de ser criminoso, mas vai ter uma diminuição de pena, que é o patamar que eu falei, um a dois terços, se ele não é inteiramente capaz, ok? Por favor, prestem atenção. É muito complicado, mas eu tenho certeza que você vai arrasar na prova. Além disso, também é penalmente inimputável o menor de 18 anos, né, pessoal? A gente sabe disso. O menor de 18 anos não pratica crime, justamente porque ele é inimputável. Ele pratica um ato infracional análogo a um determinado crime, ok? E aí também gostaria que vocês soubessem que não excluem a imputabilidade penal, ou seja, a pessoa continua sendo imputável, continua podendo ser responsabilizada, continua podendo praticar fatos criminosos, se ela pratica aquele fato por emoção ou paixão ou por embriaguez, desde que essa embriaguez seja voluntária ou culposa. Não é que me embriagaram sem eu querer. Eu quis ir lá, encher minha lata e depois fui matar alguém. Eu vou ser responsabilizada normalmente. Agora, se vieram, me injetaram bebida sem eu saber, me induziram a erro pra eu beber e fazer loucura, aí a circunstância já é outra, ok? Beleza, que tá aí, inclusive, no parágrafo primeiro e segundo. Mas, nada mais é do que a gente já falou, né? Acredito que se cair vai ser dentro do 28 mesmo, pessoal. Só leia esses outros artigos aí, tá? E faça essa diferenciação. Se eu quis beber, não vai me excluir nada. Se me injetaram bebida, me induziram a erro, depois eu fiz alguma coisa, aí entra naquela mesma circunstância. E com isso, eu me tornei inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, eu vou ser isento de pena. Já se eu só não fiquei plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento, aí a minha pena pode ser reduzida de um a dois terços, tá bom? Pegaram isso? Espero do fundo do meu coração que sim. Ainda vamos conversar um pouco sobre concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? É mais de uma pessoa praticando aquele determinado crime. Ideia básica. Concurso de pessoas, mais de uma pessoa praticando aquele crime. A gente tem alguns requisitos, que é justamente a pluralidade de agente, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal da conduta e assim sucessivamente, a gente tem alguns requisitos para que haja esse concurso de pessoas. Bom, e como eu vou entender como vai ser a responsabilidade deles? Qualquer pessoa que concorre para o crime vai responder por ele, vai incidir nas penas combinadas para esse crime. Se a participação dessa pessoa for de menor importância e a lei não define, a lei não fala o que é de menor importância, então basta decorar se a participação for de menor importância para fingir concurso. Depois, mais lá para frente, vem com a gente, compra um curso que a gente aprofunda eu inclusive tenho uma aula nos nossos módulos regulares de concurso de pessoas que eu gravei com muito carinho e muito completa, tá pessoal? Então, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Decorem, porque o examinador vai trazer um a dois terços, três quintos e não, é um sexto a um terço, tá? Se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Aqui eu vou tentar dar um exemplo bem básico só pra vocês pegarem a ideia. Então, vamos supor que o indivíduo ele concorda, existem três indivíduos que concordam em subtrair o celular do João. Só que esses indivíduos, dois deles, não sabiam que João estaria com a arma ou melhor, que João usaria uma determinada arma. Pô, João, então a gente só vai pegar o celular, perdão, o João é a vítima, a gente só vai pegar o celular do João e sai correndo, ninguém vai fazer nada de errado contra ele, ninguém vai atirar, não vai ameaçar, só pega o celular dele que ele vai esquecer ali na carteira porque ele é bem esquecido e sai correndo. Só que o João lá na hora se empolga, ameaça, meu Deus do céu, o João é a vítima, professora, para de falar João como autor. Um dos autores desses três se empolgam e ameaçam o João. Nesse caso, percebam que os outros dois eles não queriam roubo, eles queriam furto. Então, em tese, pela lei, eles vão responder por qual crime? Pelo crime de furto, enquanto o terceiro vai responder pelo roubo em desfavor de João. Só que essa pena desses dois primeiros, ela vai ser aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Porque, assim, tá, a gente queria fazer o furto, mas a gente sabia que o cara estava com uma arma e a partir do momento que eu sei que o cara está com uma arma, não fica estranho eu achar que ele não pode ameaçar, que ele não pode violentar, fica estranho. Então, a gente vai aumentar de metade a pena desses outros dois indivíduos, tá bom, pessoal? Isso aqui, eu expliquei assim, sem nomes técnicos, sem entendimento jurisprudencial, só pra vocês pegarem a ideia. Porque se a gente for aprofundar na jurisprudência ou mesmo na técnica do direito, já muda um pouco o cenário. Mas eu estou explicando só pra vocês pegarem a ideia da letra do código, tá bom? E acertar a questão se assim for cobrada. Porque se lá for cobrada, vai vir se algum dos concorrentes que participarem de crime menos grave ser aliá aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, ok? E lembre-se também que a regra é que todos os indivíduos que concorrem para o crime respondem por um único crime, respondem pelo mesmo crime. Então, se quatro pessoas se reúnem pra praticar um furto, as quatro pessoas responderão pelo furto, cada um na medida da sua culpabilidade, tá bom? Pessoal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que é uma circunstância ou condição de caráter pessoal? É aquela que diz respeito apenas ao agente, por exemplo, ele ser reincidente. Então, a reincidência é uma circunstância que agrava a pena. E se três pessoas se reúnem pra praticar o crime, apenas uma delas é reincidente. Na hora de responder, os três vão ter a pena agravada pela reincidência? Não apenas o indivíduo que tinha aquela condição. Por quê? Isso é uma circunstância e condição de caráter pessoal. E a reincidência não é elementar de nenhum crime. O que é elementar? Elementar é aquilo que é imprescindível, é aquilo que é necessário para que haja a consideração daquele determinado crime. Por exemplo, dentro do homicídio, matar alguém, alguém é uma elementar. Ou seja, eu preciso que você mate alguém, uma pessoa natural, uma pessoa física, para que haja homicídio. Se você matar um animal, não vai ser alguém. Então, alguém é uma elementar, ok? Prestaram atenção nisso? Deu para entender? Tá, professora, mas eu não entendi esse negócio de comunicar não comunicar. Infanticídio, pessoal, lembrem do infanticídio. O infanticídio é matar, sob a influência do estado corporal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, percebam assim, é uma circunstância pessoal e é elementar que a mulher esteja sob a influência do estado corporal durante o parto ou logo após e só a mulher pode estar nessa condição. Mas o pai, o marido que auxilia ela a praticar essa conduta, ele, como homem, não pode estar sob a influência do estado corporal nem durante o parto ou logo após porque não foi ele que deu o parto, então ele não pode ter o estado corporal. Se ele ajuda a mulher a matar, ele vai responder, então, por homicídio, mas a senhora acabou de falar que todo mundo que pratica um crime responde pelo mesmo crime como regra, como regra. Aí, pessoal, surge uma divergência, surge uma divergência na doutrina, mas é mais seguro levar para a prova o entendimento justamente para vocês compreenderem essa previsão do artigo 30 de que o marido também vai responder por infanticídio. Por quê? Porque vai se comunicar essa circunstância do estado corporal durante o parto ou logo após ao marido porque é uma elementar do crime, é algo imprescindível, faz parte do núcleo, da base do crime ser a mulher, estar a mulher sob a influência do estado corporal durante o parto ou logo após. Então, o cara, o marido que ajudou ela nessas circunstâncias vai ter essa circunstância comunicada em seu desfavor e ambos responderão pelo crime de infanticídio. Vocês entenderam? Mais uma vez, deixando claro, isso aqui, pessoal, é tema de uma aula completa nos nossos cursos regulares. É muito, quase impossível explicar em dois minutos, mas eu espero que vocês tenham entendido ao menos a ideia para acertar na prova, tá bom? Então, tá bom, professora. Lembrar ainda que o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio eles não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado, né? Se eu não começo a execução e não tento praticar aquele crime, não há responsabilidade de ninguém por conta dele, tá? Também gostaria que vocês soubessem que o furto, artigo 155 do Código Penal, é subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça, ao passo que o roubo é também subtrair coisa alheia móvel, mas aí com violência ou grave ameaça. Façam essa diferenciação que pode cair. Dentro do crime de moeda falsa, eu acho que o examinador pode trazer na sua prova a ideia da falsificação grosseira, que é aquela incapaz de enganar o homem comum, consenso comum, consenso médio. Neste caso, o indivíduo que falsifica, por exemplo, uma moeda de, uma moeda, um papel moeda de 200 reais, ele não responderá pelo crime de moeda falsa, mas sim pelo crime do artigo 171 do Código Penal, qual seja o crime de estelionato, prestem atenção. Eu acho que pode cair, porque aqui a gente trata tanto de crime contra o patrimônio, crime contra a fé pública, então eu acho que o examinador pode fazer uma mistura e vocês têm que ter isso em mente, tá bom? Também quero que tenham em mente o crime do artigo 129 do Código Penal, que é o crime de lesão corporal, compreendendo ofender a integridade corporal ou a saúde de outem, leiam e decorem as hipóteses que tornam essa lesão grave e as hipóteses que tornam essa lesão gravíssima, tá bom? E a hipótese de lesão cuposa, que lembra que a gente falou lá no começo da aula, quando o indivíduo não quer produzir aquele resultado, mas por imprudência, negligência ou imperícia, o faz, ok? E por que que você colocou, professora, esse parágrafo terceiro aqui? Porque é ele que vai cair na sua prova, presta atenção. Pessoal, é o seguinte, quando que o indivíduo vai responder por lesão corporal seguida de morte e quando ele vai responder por tentativa de homicídio? Percebam, se eu quero matar João, percebam que o João é só a vítima aqui hoje, né? É... Um personagem hipotético, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu desfiro, disparo o germe de fogo em favor de João, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, ele não vem a óbito, mas eu queria, a minha vontade era de produzir a morte dele. Neste caso, eu vou responder por homicídio tentado. Já, se eu queria só dar um soco na cara do João, dei um soco na cara dele, ele cai na calçada, bate a cabeça, arrasta a cabeça e vem a óbito, falece e morre. Nessa hipótese, se eu verificar que eu dei um soco no João, eu não imaginava que ele ia cair e bater a cabeça, eu não assumi o risco dele morrer, mas eu fui imprudente na minha conduta, eu me excedi de um socão nele, o que vai acontecer? Eu produzi a morte dele sem querer. Eu vou responder pelo quê, professora? Pelo amor de Deus. Parágrafo terceiro do 129, que é lesão corporal seguida de morte. Então, vocês perceberam? Eu queria matar, não consegui por circunstâncias alheias a minha vontade. Dei vários tiros no João, mas ele não morreu. Homicídio tentado. Eu não queria matar, mas acabei por imprudência, negligência e imperícia, resultando esse resultado, esse resultado morte. Eu só queria bater nele, eu só queria machucar, ofender a integridade física corporal dele, mas ele acaba vindo a óbito. Eu vou responder pelo quê? Lesão corporal seguida de morte. Meus amigos, se vocês entenderam isso aqui, tô feliz da vida, comentem abaixo, por favor, isso aqui é tudo preparado com muito amor e carinho. Parágrafo nono, também gostaria que vocês soubessem que a lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade é uma qualificadora, decona isso aí também que pode aparecer na sua prova. Bom, homicídio. O que eu acho que pode cair sobre homicídio? As causas de diminuição de pena, por quê? Quando que vai ter a pena do homicídio de matar alguém diminuída? Se o indivíduo pratica o fato impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Valor social é aquele que interessa a coletividade, a sociedade como um todo. Por exemplo, eu matei um cara que tava estuprando todas as meninas da cidade. Neste caso, a minha pena do homicídio vai ser diminuída. Relevante valor moral é o que diz respeito à minha esfera privada particular. Então, eu matei o estuprador, mas agora não é de todo mundo. É um cara que estuprou tão somente a minha sobrinha, ok? Então, percebam essa diferença, mas a diminuição da pena vai ser a mesma. E também, se o indivíduo pratica o fato sobre o domínio, percebam, para diminuir a pena do homicídio, não é apenas sobre a influência, mas sobre o domínio. Vai cair, o examinador vai inverter por influência e é domínio. De violenta emoção, logo em seguida, a injusta, injusta, prestem atenção, provocação da vítima, ok? Pessoal, leiam também as hipóteses que qualificam o homicídio, por favor. E, eu gostaria de falar com vocês ainda, aqui, dentro do feminicídio, que pode cair, o feminicídio é uma qualificadora, porque é qualificadora, ele aumenta no mínimo e no máximo as penas do homicídio, se ele for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. O que é razão da condição do sexo feminino? É quando envolve violência doméstica e familiar, ali, dialogando com a lei 11.340, lei Maria da Penha, ou quando o homicídio, na perspectiva feminicídio, é praticada com menos preso, ou discriminação, à condição de mulher. Então, não é todo homicídio, que tem a mulher como vítima, que é considerado um feminicídio. O homicídio contra a mulher, pura e simplesmente, é chamado feminicídio. Agora, para ser um feminicídio, precisa que esse homicídio, seja praticado por razões da condição do sexo feminino, ou seja, envolvendo violência doméstica e familiar, menos preso à discriminação, à condição de mulher. Então, se eu mato uma mulher, num contexto que eu mataria um homem, naquela mesma posição, não vai ser feminicídio, tá bom? Vai ser um feminicídio, porque todo homicídio com vítima mulher, é feminicídio. Agora, feminicídio, é só se essas razões da condição do sexo feminino, e só o feminicídio, e não o feminicídio, qualificam o homicídio. Prestaram atenção? Entenderam? Muito complexo, né pessoal? Mas vamos lá. Decorem também, as hipóteses que aumentam, em um terço à metade, a pena do crime de feminicídio. Que é, o homem praticar isso, quando, por exemplo, dá um exemplo hipotético, um homem praticou contra a mulher, durante a sua gestação, ou nos três meses posteriores ao parto, presta atenção, o seu examinador, vai trazer seis meses, quatro meses, cinco meses, é três meses posteriores ao parto, ok? Contra a pessoa maior de 60 anos, com deficiência, ou com doenças degenerativas, que acarretem condição limitante, ou de vulnerabilidade física ou mental. Na presença física ou virtual, de descendente ou ascendente da vítima, presta atenção, presença virtual de descendente, filha, filho, neta, neto, bisavô, bisavô, tataravô, tataravô, é... perdão, pessoal, descendente, filho, neto, bisneto, tataraneto, ascendente, pai, mãe, vó, avô, bisavô, tataravô, e por aí vai. Descendente, pensem assim, vem depois, ascendente, são os que vieram antes. e essa presença pode ser virtual. Então, se uma mulher está, por exemplo, em chamada de vídeo com a filha, que está lá no Canadá, e vem o pai, por exemplo, e mata essa mulher, por razões da condição do sexo feminino, enquanto a mãe estava em chamada de vídeo com a filha, vai aumentar a pena do feminicídio, de um terço a metade, porque na presença virtual, de uma descendente da vítima, prestem atenção, ok? Em descumprimento das medidas protetivas de urgência da Maria da Penha, também, né, pessoal? E o homicídio cuposo, como eu disse, é uma das modalidades em que há previsão de modalidade cuposa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre crimes praticados por funcionário público contra a administração. Entre os crimes, um dos mais famosos é o 312, que ele vai falar do peculato. O peculato, pessoal, ele tem três modalidades. Peculato, apropriação, peculato, desvio e peculato, furto. O que é cada um deles? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, o caput do 312, ele traz o peculato, a apropriação e o desvio. Que é, por exemplo, eu, daqui um tempinho, se Deus quiser, a Lina já é em posse da condição de delegada de polícia, vou ter um notebook, um computador para trabalhar. eu valendo da posse, eu me valendo da posse que eu tenho daquele notebook na condição de delegada, pego ele para mim, me aproprio, ou mesmo desvio aquele notebook. Eu vou responder pelo crime de peculato, apropriação ou peculato desvio. Já no peculato furto, o indivíduo, ele não tem a posse daquele bem, mas ele se vale da condição, da facilidade que a condição de funcionário lhe proporciona para subtrair ou concorrer para a subtração daquele bem. Então, por exemplo, você como guarda municipal, não tem a posse do computador da delegacia, mas você, valendo-se da facilidade que você tem para adentrar no gabinete do delegado, da confiança que você tem para adentrar ali, por ser guarda municipal, subtrai aquele bem, aquele computador, aquele notebook para si. Neste caso, você responderá pelo crime de peculato furto, tá ok? Estamos entendidos? Bom, peculato culposo, é quando o funcionário concorre culposamente para o crime de outro. Então, eu saio, deixo a porta da delegacia aberta. Eu não quero que ninguém furte o computador da delegacia, mas, eu deixei a porta aberta, acabei concorrendo sem querer, para que alguém fizesse isso. Neste caso, eu vou responder pela modalidade culposa do peculato, mas, por conta das circunstâncias, o legislador previu. Se eu reparo esse dano, eu pago para o CROF, para o CROF, nossa gente, para o CROF e público, o valor daquele computador, até a sentença irrecorrível, eu vou ter extinto a minha punibilidade. Se eu faço isso depois da sentença, a minha pena será reduzida de metade, ok? Prestaram atenção? Prevaricação, pessoal. O crime de prevaricação, é retardar ou deixar de praticar indevidamente, ou praticar indevidamente ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que vai cair na sua prova, presta atenção, é essa finalidade aqui, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, por exemplo, eu deixo de prender alguém em flagrante delito, porque é um amigo de infância. Então, para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, eu retardo, eu deixo de praticar, ou mesmo eu pratico contra a lei, um determinado ato de ofício, ou seja, ato que era da minha atribuição. Então, prestem atenção. Se esse praticar, deixar de praticar ou retardar, for para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, e prestem atenção nessa vontade final, que para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, eu vou incorrer no crime de prevaricação, ok? E lembrar que considera-se funcionário público, quem exerce embora transitoriamente ou sem remuneração, cargo, emprego ou função pública, tá? E prestem atenção nos funcionários equiparados aí, que eu coloquei para vocês nos slides, tá? Então, pessoal, por exemplo, um mesário lá da eleição é considerado funcionário público, um estagiário é funcionário público. Basta que a pessoa exerça cargo, emprego ou função pública, mesmo que ela não ganhe para isso, e mesmo que seja para um curto prazo, um curto período de tempo, tá bom? E, pessoal, eu gostaria de falar para vocês ainda, que nos crimes praticados por funcionário público contra a administração, a pena vai ser aumentada da terça parte, terça parte, isso vai cair, e o examinador vai trocar, vai colocar a quinta parte. Para quem? Quando o autor do crime, ele for ocupante de um cargo em comissão, ou de função de direção ou assessoramento, porque quem exerce cargo de chefia e liderança, tem, em verdade, que dar exemplo. Então, se essa pessoa pratica um crime contra a administração, ela é punida com maior rigor, aumentando-se a pena de terça parte. Ok, pessoal? Só que aqui, a gente vai incluir apenas quem exerça um cargo em órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Percebam, portanto, que o legislador excluiu, presta atenção, aqueles que exerçam essas funções em autarquias. Então, lembrem, quando a gente falou de administração pública direta, é dos quatro entes, indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Mas o funcionário que exerce cargo em comissão, função de direção, assessoramento, e que tem a pena aumentada, se pratica o crime contra a administração pública, ele vai ter sua pena aumentada de terça parte, não inclui, se esse funcionário for de autarquia, presta atenção, para excluir essa questão lá da sua prova, tá bom, pessoal? Leis especiais, a gente vai ter que passar voando aqui, porque não vai dar tempo. Lembrar que a lei Maria da Penha, a vítima pode ser transexual, feminina, tem que ser praticada no âmbito da unidade doméstica, da família, ou relação íntima de afeto, como, por exemplo, um namoro, pode ser entre um casal de lésbicas, por exemplo, presta atenção nisso. A violência doméstica com a mulher é uma forma de violar os direitos humanos, são formas de violência física, a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Lembrar que há uma capacitação permanente dos guardas para questões de gênero, de raça e etnia. Leiam o artigo 12c, que fala do afastamento do agressor do lar, se tiver risco atual iminente à vida, integridade da mulher, de seus dependentes. Leiam isso. Estatuto da Criança e do Adolescente, o Guarda Municipal também vai ser sempre capacitado, tá bom? Para identificar situações de violência contra essas crianças. Medida de internação, que é quando se entre as priva a liberdade do adolescente infrator, é uma medida excepcional, então ela só vai ser aplicada, se o adolescente praticou um ato infracional com grave ameaça, com violência, se ele reiterou no cometimento de outras infrações graves, ou se ele não cumpriu uma outra medida anteriormente imposta, tá? Presta atenção nisso. Se essa internação for antes da sentença, vai ser apenas por 45 dias, o seu examinador vai trocar, vai colocar 60, vai colocar 90, e é só 45 dias, tá? Dentro da identificação, a exclusão do perfil genético dessa pessoa que foi identificada, ela vai poder ser realizada, se o indivíduo for absolvido, ou mesmo se for condenado, se já decorreu 20 anos do cumprimento da pena. Decorem isso. Decorem aqui dentro do Estatuto do Idoso. Quando vai haver a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, presta atenção no que está em roxo, porque não é idoso, não é qualquer idoso, tem que ser maior de 65 anos, ok? E aí já é diferente aqui se o transporte for interestadual, eu acho que isso pode cair, porque é uma novidade legislativa, então decore maiores de 65 anos, quando for transporte urbano e semi-urbano, ok? Já no transporte interestadual, ele fala apenas em pessoas idosas, aqui duas vagas gratuitas, e tem que ter uma renda igual, inferior a dois salários mínimos, depois desconto de 50%, leiam, leiam, tá? A gente não vai conseguir explicar, aqui eu estou passando rápido para não ficar sem falar nada. Abuso de autoridade, efeitos da condenação, obrigação de indenizar o dano, o indivíduo fica inabilitado para exercício de cargo, mandato, função pública por 1 a 5 anos, perde o cargo, mandato ou função pública, essas duas últimas, precisam que o juiz se manifeste expressamente, justifique nesse sentido, e que o indivíduo seja reincidente, ou seja, já tendo cometido um abuso de autoridade, cometa novamente para que incida essas duas últimas penas, tá? O indivíduo que porta a droga para consumo pessoal não vai ser preso, vai responder apenas por advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa, o curso educativo, leiam isso, tá? Lembrar que a pessoa jurídica pode responder por crime ambiental, é a única hipótese em que uma pessoa jurídica responde criminalmente, penalmente por crime, é quando for crime ambiental, e a responsabilidade dela independe da pessoa física, e assim reciprocamente, lembrando disso, código de trânsito brasileiro, decorem por favor as circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito, que é se tiver dano potencial para duas ou mais pessoas, grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, com veículo sem placa, placa falsa, adulterado, sem permissão para dirigir, ou com permissão indiferente da do veículo, se o indivíduo exercer profissão que exige o cuidado especial com o transporte de passageiro de carga, utilizando veículo que tenha sido adulterado equipamento, sobre faixa de trânsito, e assim sucessivamente. Eu já deixei grifado em roxo aquilo que eu acredito com maior possibilidade de incidência nas provas. Pessoal, a gente tinha a média de uns 60 minutos para esgotar esses slides com vocês, alguns eu tive que correr, não deu para explicar muito, e na grande maioria eu tive que ser bem objetiva, e dando exemplos mais para facilitar a sua compreensão. Peço que, por favor, leiam todos os slides com calma, que assistam a aula com calma, foi tudo preparado com muito amor, muito carinho mesmo, no fundo do meu coração, até ontem eu estava estudando para concurso público, sei da ansiedade, incerteza, angústia que dá, né, nas vésperas dessas provas, então fiz isso, não só como professora, não só como curso, mas como um ser humano que está aqui em oração, para que vocês consigam lograr êxito na aprovação, consigam ir bem, que Deus esteja ao lado de cada um de vocês, independentemente da crença, mandando aqui energias muito positivas, espero em breve o feedback de vocês lá no meu Instagram, para falar sobre o êxito, sobre a aprovação, ou em caso de reprovação também, podem contar comigo sempre, para desabafar, para conversar, tirar dúvida, tá bom? Estou à disposição, foi um prazer estar com vocês, qualquer coisa, podem contar comigo, podem contar com o curso sempre, foi um prazer, mais uma vez, boa prova, boa sorte, e fiquem com Deus, até a próxima, pessoal! Tchau!